Começamos a gravar, obrigado. Então, por favor, entrem em contato aí e me ajudem a gente melhorar a qualidade da disciplina, tá? É um aprendizado para todos, lembrem disso, inclusive, para mim. Então, vamos começar o conteúdo, gente, vai ser, assim, vai ser uma revisão do que a gente tem, do que a gente fez lá desde o início, tá? Mas eu vou começar numa sistematização, usando os recursos dos slides, com a com a parte dos princípios. Nós vamos iniciar com os princípios do treinamento físico e, a partir dos princípios, a gente vai discutir algum conceito mais, algum conceito mais básico que a gente fez também nas primeiras aulas, tá? Então, quem está assistindo a disciplina agora, que está começando agora, não se preocupe que não vai perder nada. Nós vamos recomeçar do zero, para bem dizer, tá? E quem já teve, vai ter uma base boa ali, que nunca é demais, aquela parte de conceito. Então, princípios. Eu vou abrir o arquivo aqui e vamos lá. Estão vendo meu slide aí, de princípios? Tá, ótimo. Então, essa parte inicial vai ser sobre os princípios do treinamento físico. Esses princípios do treinamento físico, eles são as leis que regem qualquer treinamento físico, tá? São padrões, raciocínios ou conceitos que são tão amplos que chegam a ser uma lei geral, tá? Então, qualquer treino, elas vão estar regidas sob essas leis, digamos. Se a gente entender bem isso, é menor a necessidade de decorar conteúdo, decorar informação, tá? Então, vamos lá. A estruturação dessa parte de princípios, gente, ela é baseada na proposta de Weineck, do livro dele de treinamento ideal. Essa proposta, ela guia os princípios do treinamento sempre em torno da adaptação, tá? Que é a lei maior sobre o treinamento, né? É modificar algum estado que, no caso, a gente vê como capacidade condicionante, né? Ter mais força, é ser mais veloz, é gerar maior potência ao longo do tempo, né? E essa adaptação, ela vai ser vista com vários olhares. Ela pode ser a partir do olhar da individualidade biológica, ela pode ser vista através da ideia da sobrecarga, também pela especificidade, continuidade e variabilidade, tá? Então, essas são as... Esse é o raciocínio geral. E agora nós vamos falar de cada uma dessas regras. Tem um artigo de base, gente, que a citação vai vir depois desse slide, que é do Hexted, onde ele vai trazer os critérios para uma intervenção de treinamento, assim, do ponto de vista mais científico. Nesse artigo, ele traz essa figura que vocês estão vendo aqui, tá? Onde ele faz uma categorização, ele faz uma espécie de conjuntos aqui, para mostrar uma certa gradação ou hierarquização entre os princípios do treinamento. Então, aqui aparece a individualização como algo super genérico, essa ideia da individualidade biológica. Depois tem a especificidade, sobrecarga e depois tem princípios mais secundários, inclusive coisas que não estão mais genéricas, como periodização, por exemplo, como se isso fosse uma ideia de um princípio. Na verdade, não é, né? A periodização é todo um conjunto, é um raciocínio para a construção de um treinamento, tá? Mas, de qualquer jeito, é interessante aqui, porque aparece a progressão, variação, né? A variabilidade, né? Aparece aqui, por exemplo, o Worker Rest Ratio, né? Que são as razões de intervenção, estímulo e descanso, né? Isso nós vamos ver que depois nós vamos falar um pouquinho de frequência de treinamento na semana, vai dar essa ideia do descanso, né? Se eu aumento a frequência do treinamento, eu reduzo o tempo de descanso. E eu vou tentar sempre achar otimizações nisso tudo, que essa é uma das características essenciais do treinamento, né? Lá no início do semestre a gente viu, e aqui a gente está vendo de novo, né? Em muitas situações a gente vai ver que o treinamento, ele é muito ligado mais do que a uma maximização, né? De potenciais. A ideia central do treinamento vai ser sempre ligada à otimização, mais do que maximização. A otimização vai ser o critério mais importante ligado ao treinamento. É eu otimizar métodos de treinamento, cargas de treinamento, tempos de treinamento, a fim de obter a melhor resposta frente a essas características de treinamento, tá? Então aqui é uma divisão geral sobre princípios que o Hextheden traz e vamos lá para a primeira, que é a da individualidade biológica, tá? Aqui está a referência do artigo, publicado na Frontiers in Physiology, se quiserem ter acesso. E aí vem a ideia da individualidade biológica. Esse princípio da individualidade, ele vai nos dizer o seguinte, gente, a gente tem que pensar ele... Bom, a forma, o raciocínio simples dele é que qualquer treino que eu for dar, ele é sempre específico para um indivíduo, né? E por isso que eu tenho que ter uma avaliação individual para pensar essas cargas de treino individuais. Em trabalhos em grupo, eu vou tentar resolver isso de alguma forma. Algumas vezes mais limitado, eu vou estar ferindo mais esse princípio. Em outras vezes, não. Mesmo em grupo, eu consigo avaliar individualmente o treinamento desse cara e aí conseguir ter as respostas mais otimizadas, né? Mas esse princípio, ele tem que ser pensado do ponto de vista das respostas agudas, ou seja, pensada no treino, né? Na sessão, né? E também pensado do ponto de vista das adaptações a longo prazo, né? Então, qual é a ideia, assim? Do ponto de vista agudo, é pensar o seguinte, bom, eu vou colocar um, vamos dizer assim, dois alunos que são gêmeos e que tiveram uma experiência ambiental, vamos chamar assim, bem importante. Ah, tem três alunos querendo entrar aqui. Pode me tirar. Foi, entrou todos. Então, do ponto de vista agudo, pessoal, é isso. Imaginem dois alunos gêmeos. Então, tem características genéticas muito parecidas e com experiências de vida muito parecidas. Vamos dizer que é uma situação atípica. É um aluno que cresceu no mundo lá, onde esse exemplo colava até em alguns materiais, que é onde vão se fundamentar as bases do treinamento físico, que é na ex-União Soviética, onde muitas vezes esse aluno era retirado da sua família e era material do Estado. E o Estado ia treinar ele a fins de resultados ali esportivos. E o controle de vida dele era muito forte, né? Ele tinha um estilo de vida muito parecido. E esses gêmeos vão ter o mesmo estilo de vida. Eles vão se criar numa situação irreal, vamos colocar assim, mas para fins de exemplo. Mesmo nessas condições, o que a gente vai ver? Bom, a gente vai ver que na prática, se nós colocarmos, se eles são treinados aeróbicamente, nós formos colocar eles numa sessão, né? Pensando do ponto de vista agudo, né? Então, vou colocar eles numa esteira a correr a 12 quilômetros por hora. Os dois alunos ao mesmo tempo, nas duas esteiras lá, correndo. E a gente vai ver as respostas fisiológicas. É claro que elas vão ser muito parecidas, porque eles têm a genética e têm a experiência, o ambiente muito parecido, né? Mas mesmo assim, vai variar um pouco. Isso ainda vai garantir esse princípio da individualidade, tá? Mas claro que a gente sabe que, nesse caso, eles vão ter uma carga de treinamento muito parecida, né? A variação é pequena ali por causa disso. A maioria das vezes, nós vamos ter alunos muito diferentes. E é por isso que a gente vai ter que avaliar melhor. Não adianta só eles correrem na mesma velocidade. A gente tem que saber qual é o impacto, qual é a intensidade fisiológica deles, por exemplo. Nós vamos ter que ver qual é a frequência cardíaca que eles estão trabalhando naquele exercício. E mais do que isso, verificar também qual é o percentual da frequência cardíaca. Coisas que vocês viram em fisiologia de forma bem simples, né? Pra quê? Pra respeitar a individualidade biológica. Pra saber, bom, eu tenho que dar uma carga de adaptação aeróbica pra eles. Então, cada um vai trabalhar num percentual que possivelmente vai variar um pouco a frequência cardíaca e a velocidade de treino, tá? Agora, o interessante é que, mesmo se eu controlar todos esses aspectos, que é a primeira parte da individualidade biológica, se eu conseguir fazer um controle muito bom, eu controlo até a intensidade baseada nos lineares ventilatórios. Então, eu sei que o metabolismo deles tá muito semelhante. E, mesmo que eu consiga fazer isso e aplicar esse controle durante o treino, o princípio da individualidade biológica vai nos dizer também que, ao longo do tempo, essas adaptações vão ser um pouco diferentes num ou outro aluno. Também em razões genéticas, variabilidade genética e também devido às questões de experiência ambientais, ao estágio inicial desse aluno, em vários aspectos que vão nos mostrar essa resposta. Ou seja, vai ser uma garantia de que a individualidade biológica é muito importante. Ah, professor, então quer dizer que, se é verdade isso, então não adianta controlar nada, que tudo varia, né? Tudo é diferente. Não, ao contrário. A individualidade biológica vai nos dizer que, para eu realizar um bom treinamento, eu vou ter que avaliar bem esse aluno, mas não só do ponto de vista agudo, mas também observar aquele aspecto que a gente falou lá no início da disciplina, que era sobre a responsividade desse aluno. Nós vamos encontrar alunos mais responsivos para alguns tipos de treino e outros alunos menos responsivos, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo dos meus colegas do treino de força lá da ESEF, né? Tem o professor, que eu não gosto, não vou dizer o nome por uma questão ética, mas é o sobrenome que termina em Adore, né? Mas não vou dizer porque eu sou bastante ético, cuidadoso com isso, mas ele está há muitos anos tentando entender como aumentar a massa muscular e se observa que ele ainda está no caminho, ele não encontrou a solução ainda dessa questão, né? Ele tem aí provavelmente algo genético, tem algo que impede, né? Que faz aquele perfil dele do corredor etíope, né? Quando na verdade treina a força como louco. Bom, nesse caso, gente, é um não responsivo ou talvez até um responsivo negativo, não sei, algo acontece ali, né? O que é importante do ponto de vista da individualidade? É verificar que eu também tenho que observar como essas respostas vão acontecendo ao longo do treino e fazer ajustes, né? A ciência do treinamento, na verdade, ela está engatinhando sobre esses aspectos. O que a gente mais sabe é sobre valores médios, né? Nós sabemos que se nós colocarmos cargas X, Y nos alunos ao longo do tempo, eu aumento força, eu aumento a minha resistência, eu aumento a minha potência, mas muito menos se sabe sobre essa questão dos responsivos, né? São menos estudos que têm essa coisa desse cuidado da resposta individual e o ajuste frente a essa resposta individual. Mas quem vai trabalhar com treinamento vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar também com sensibilidade, observando, verificando as respostas desse aluno e percebendo os potenciais dele com a própria experiência do treino. Então, em outras palavras, a gente vai ver o seguinte, que os métodos de treinamento, eles nada mais são do que probabilidades estatísticas. Elas são baseadas em estatísticas frequentistas, que o pessoal da estatística gosta de chamar, que é o seguinte, eu vou saber que se eu aplicar 80% da força máxima a tantas repetições, por tanto tempo, com tantos tempos de descanso, eu tenho maior probabilidade de ter alunos responsivos aos ganhos de força, né? Mas depois vai vir a individualidade biológica, que muitas vezes vai mostrar que não é bem assim. E aí eu vou ter que ir ajustando, vou ter que ver o que a ciência me diz sobre isso, mas também vou ter que usar um pouco do meu bom senso de ajustes, de aumentar um pouco as cargas para alunos menos responsivos, ou às vezes até reduzir por questões de lesão. E essa individualidade vai me trazer essa necessidade do controle do treino ao longo do tempo, a fim de ajustar cargas continuamente na realidade do treino. Mas para isso eu tenho que avaliar, né? É o que eu falava lá no início do semestre. Para isso eu tenho que estar constantemente avaliando e sabendo o que está acontecendo com o meu aluno, para eu poder tomar essas decisões baseadas em dados, né? informações e não só no avaliação Apache, como a gente diz. Olha lá e acha que está acontecendo, né? Mas tendo dados, tá? A individualidade biológica, então, vai garantir esses dois aspectos, tanto do ponto de vista agudo, quanto crônico, sobre o treinamento físico, tá? Muito bem. Aqui tem um material no slide ali, por exemplo, tipo de fibras, né? Eu tenho fibras mais oxidativas, mais glicolíticas. Elas vão também nos ajudar a entender esses potenciais. Vão ter alunos que, na prática do treinamento, vão ter melhores resultados para treinos de mais longa duração, são os alunos mais resistentes e vão ter os alunos que vão ter melhores resultados para atividades de mais curta duração. Alunos que são melhores para gerar força, potência, algo rápido, né? Essa variabilidade, ela vai estar circunscrita aos tipos de fibra, mas claro que não só apenas a isso, né? É um exemplo que é de livro de treinamento, mas na verdade a gente sabe que isso está ligado ao nosso potencial de adaptação do sistema oxidativo desses alunos, inclusive também a parte de adaptação da estrutura, não só do motor, mas também será que meu joelho aguenta aquele treino, né? Quais são os pontos fracos do treino que eu vou fazer, né? E isso a gente vai ver que vai ter respostas extremamente individuais. Vão ter treinos que geram mais lesões em tais partes, mas também é bem variado. A gente vai ter que observar isso, saber o histórico desse aluno e quanto mais informação vai nos ajudar a tomar decisões certas sobre essa questão da individualidade biológica, porque se o aluno lesiona, não adianta, o treino para, né? Então eu também tenho que evitar essas questões. Tudo isso está dentro da questão da individualidade biológica. E aí um bom trabalho junto com parte médica, etc., sempre é interessante, né? Princípio da sobrecarga, né? Ligado ao fenômeno geral da adaptação ao estresse. A gente deu esse exemplo no início da disciplina, nos conceitos lá ligados à adaptação geral mesmo, né? Esse processo de um estímulo, a resposta que o organismo dá à frente a esse estímulo, e depois o momento da adaptação, aquele momento de longo prazo. Como o organismo vai se adaptando frente a esses estímulos contínuos, né? Eu gosto de dar o exemplo que eu aprendi com o professor Cruel, muitos anos atrás, que é o exemplo da lei do menor esforço, né? Eu comentei isso na disciplina, mas trago aqui o exemplo lá que ele gosta de dar para quem... Eu sei que agora cada vez menos os alunos estão tendo aula com ele, por causa da aposentadoria, mas ele dá um exemplo lá em fisiologia para dar isso, que eu acho muito interessante, assim, é muito simples e é muito intuitivo, né? Ele pega um aluno desavisado, pede para o aluno ficar em pé na frente dele, e ele, quando o aluno menos espera, ele dá um empurrão no aluno, né? Joga o aluno e o aluno vai lá para a parede, assim, desequilibra feio, assim, né? E aí ele fala, bom, eu dei um estímulo a esse organismo, desequilibrei ou não o sistema? E está claro que sim, né? Porque o cara ficou de quatro quase lá no canto da sala. Nessa situação, a ideia da adaptação ligada ao treinamento é a mesma. Eu vou gerar um estímulo onde meu organismo se desequilibra, né? E aí o que acontece num segundo momento? E aí está o sentido da supercompensação, que a gente vai ver logo após, que é extremamente ligada à adaptação, né? Quando o Cruel vai empurrar o cara de novo, esse cara está preparado. Diz, é, esse tio aqui, vou chamar com todo o respeito ao meu professor, né? Esse tio aqui está louco, né? E aí ele olha, fala alguma coisa meio incerta e diz, bom, vamos ver agora como é que vai ser. Aí ele vai lá e tenta empurrar o cara de novo. Claro que o cara está preparado. Dessa vez ele bota um pé para trás, ele se prepara. E aí vem a ideia da sobrecarga, né? O organismo se adapta àquela carga. Ele faz uma interpretação, ele tem uma memória sobre aquele estímulo e vai gerar adaptações de vários níveis, né? O nível molecular, o nível dos sistemas, o nível de organismo, né? E é o que acontece no treinamento. Ao longo do tempo, eu dou adaptação, eu dou estímulos e esses estímulos, se eu repetir eles sempre os mesmos, eles vão começar a se tornar estímulos que não vão ser mais de adaptação. Vão ser de excitação, né? Como a gente falou no início do semestre, tá? Bom, está aí a ideia da adaptação. A partir daí vem a curva da supercompensação, que nos mostra graficamente esse processo de adaptação, tá? E sobrecarga. Nessa figura, pessoal, está meio ruim aqui, mas a primeira fase é a fase do estímulo ou da sessão de treino, né? Onde essa curva, vamos indicar... Eu sempre gosto de dizer que é uma curva de energia total do sistema. Quando eu começo o exercício, eu despendo energia metabólica para o ambiente. Ou seja, meus níveis de energia são menores do que antes do início da sessão, tá? Energeticamente isso é correto. Pelas leis da termodinâmica está tudo correto. Mas é muito simplista. De qualquer jeito, é só para fins pedagógicos, né? Mas é o que acontece. Na primeira fase, eu gero estímulo. Eu dou um estímulo muito simples, né? Onde esses níveis de energia diminuem. Quando encerra a primeira fase, eu tenho a recuperação. Digamos que é o fim da sessão. É uma coisa simples. Eu fiz um longão, vamos colocar assim para facilitar. Um treino aeróbico de longa duração, de 40, 50 minutos, né? Termino e começo meus processos de recuperação, tá? Meu organismo começa a armazenar novamente de energia, através de nutrição, através de metabolismo, né? E aí que está o segredo do treino? Dependendo do que eu faço na fase 1 do estímulo, ou estímulo ou intervenção na sessão, esse organismo vai raciocinar o seguinte. Bom, eu tive um estímulo tão forte, ou com tal intensidade, tal volume, que na próxima vez eu vou estar mais preparado para esse mesmo estímulo. E esse é o segredo do treinamento e da adaptação. E aí vem a curva da supercompensação, que é a fase 3. Meu organismo, ele não volta para os níveis anteriores, da homeostase, do pré-exercício. Ele volta para o momento superior. E é isso que é o segredo da adaptação. Quase sempre, essa supercompensação, ela não aparece como está posta aqui na figura. Essa figura seria algo que aconteceria em torno de minutos ou horas de exercício, né? Na verdade, as supercompensações e as adaptações importantes, elas aparecem ao longo de semanas e meses. Elas só servem para entender o raciocínio da adaptação, né? Mas é isso que acontece. Bom, aqui eu tenho uma fase de adaptação. Agora, se eu deixar muito tempo para realizar um novo estímulo, eu posso perder também. É isso que a curva de supercompensação me mostra, de forma geral. Eu posso ter uma involução, que é um erro de treino. Aqui só está colocado porque também, por tradição, sempre aparece essa fase nas curvas, né? Mas isso aqui é geralmente ligado a um erro de treino, se eu quero adaptações. Que pode ser devido a faltas do aluno, as sessões de treino, aluno que falta muito, né? Pode ser também devido a um erro de treino. Eu baixo muito a frequência semanal de treinos. Eu dou muito intervalo de um estímulo para o outro. Então, eu posso ter essa questão de involução, tá? Então, isso aqui nos resume um pouco essa questão da adaptação, ligada à curva de supercompensação. Mas lembrem, a supercompensação é a fase 3 aqui, tá? A fase 2 é recuperação ou compensação, como está escrito ali. E a fase 1 é estímulo. Ou intervenção, né? Bom, e aí, para se falar dessa tal de carga, o que é essa carga, né? É o distúrbio da homeostase. É o estímulo que eu dou para a sessão. Eu quase sempre vou falar com o meu aluno, e no mundo real do treino, o que eu vou manipular não é a carga diretamente, mas quase sempre são as componentes da carga. Quais são as componentes principais da carga no treinamento? As principais são intensidade e volume. A intensidade está intimamente ligada à potência mecânica que eu gero durante o exercício. Quando eu realizo o exercício, eu aumento meus níveis de gasto energético acima dos níveis basais. Parte dessa energia metabólica, química, combustível, vamos chamar assim, se transforma em calor e parte dela se transforma em energia mecânica. E dali que vem a ideia da potência mecânica. Por exemplo, quando eu estou no cicloergômetro, eu tenho uma vatagem que o pessoal chama, é vats, é potência mecânica. Essa potência vai estar intimamente ligada à intensidade. Claro que a gente faz de forma prática, de formas mais simples, a gente controla essa intensidade. Nos exercícios aeróbicos, a gente usa a velocidade mesmo, ao nível individual, conforme eu aumento a velocidade de corrida e caminhada, natação, eu aumento a minha intensidade. Mas eu tenho a frequência cardíaca também como marcador de controle de intensidade. Eu tenho o próprio consumo de oxigênio em atividades aeróbicas. Eu tenho a determinação da potência em atividades anaeróbicas. E por aí vai. E nos treinos de força, eu tenho a intensidade como o próprio peso que eu estou erguendo, que eu estou elevando, que eu estou realizando durante o exercício. E para os marombeiros aqui, a gente tem que fazer aquele ajuste de terminologia. Quando a gente está na sala de musculação, o marombeiro nunca diz para o outro, aumenta a intensidade para mim. Não, ele não fala assim. Ele geralmente fala, aumenta a carga. O que o cara vai fazer na prática? Ele vai botar mais uma anilha. Ele vai tirar lá o gancho, o dispositivo, e vai colocar esse controle um pouco mais embaixo, para aumentar essa carga. Só que aqui entre nós, nós vamos agora acordar, vamos fazer um acordo. E isso que o marombeiro chama de carga é intensidade. Porque, na verdade, a gente não está mexendo em toda a carga. Às vezes, até quando a gente aumenta esse peso, eu boto lá mais anilha lá no meu peso. Eu posso até diminuir a carga, dependendo do número de repetições que eu faço. Porque eu só estou manipulando ali, quando eu boto o peso, eu tenho certeza que eu aumentei, foi a intensidade. A carga eu não sei, porque a carga é o somatório de intensidade e volume. Na verdade, não é bem um somatório. O pessoal, às vezes, nos treinos de força, usa a ideia de tonelagem, por exemplo. É uma das medidas que se faz. Que a tonelagem é aquele peso em quilogramas mesmo, multiplicado pelo número de repetições. Então, muitas vezes é dado assim. Mas é importante aqui entre nós, gente, vamos fazer já esse parênteses que eu fiz de manhã. A carga total, o número total, que eu disse para vocês, que quase sempre a gente não usa isso na prática de treino, até se pode calcular. Tem maneiras avançadas de se determinar isso em treinamento. A maneira que eu acredito como padrão ouro, tem um pouco de discussão sobre isso, são os trinques, são os impulsos de treinamento, que é um cálculo avançado de controle de carga total de treino. Mas isso nós vamos ver mais no final do semestre. Até porque ela é pouco usada na prática de treino. Quando a gente vai mandar o aluno treinar, o jogador de futebol, e se determina esse trimpe ali, ou essa carga total, a gente não diz para o jogador, olha, agora tu aumenta teu trimpe. Não. A gente determina, a gente sabe como vai a curva de carga dele total. Mas o que a gente manda ele fazer, é sim o exercício, que envolve aspectos de intensidade, que é velocidade do tiro, é a potência que ele gera, etc. E o tempo do exercício, que é o volume, que é o segundo aspecto. O volume é ligado ao tempo. Então, eu estou lá fazendo o meu exercício aeróbico. Eu estou correndo a 10 km por hora. Isso não é toda carga, isso é só a intensidade. Agora, o tempo que eu vou durar ali, tem a ver com o volume. Então, o volume está totalmente relacionado ao tempo do exercício. A gente nem sempre registra o tempo, para falar do volume. Por exemplo, nos treinos de força, ou treinos intervalados, a gente usa muito repetições. Eu aumento o número de repetições. Obviamente que isso aumenta o tempo. Mas o que eu uso na prática do treino é o número de repetições. Isso está ligado ao volume. Mas sempre, indiretamente ou diretamente, está envolvendo o tempo do exercício. Quanto maior o tempo, maior o volume. Eu também tenho um terceiro elemento aqui, importante, pessoal, que é a densidade do estímulo. Essa é a última parte da aula de hoje. A densidade do estímulo. A densidade tem a ver com o tempo de intervalo. Ela vai ser muito útil em treinos intervalados. Eu aumento o intervalo de uma repetição para a outra. Eu diminuo a densidade. Mas essa ideia aqui, nós vamos trabalhar na prática. A partir de agora, nós vamos sempre falar, quando falar em densidade, na prática, a gente vai falar de tempo de intervalo. E ele vai ser super importante. Porque se eu diminuir muito o tempo de intervalo, meu treino se torna muito difícil de fazer. Meu aluno tem pouco tempo para se recuperar para o próximo tiro. Quem sabe, já treinou na prática, sabe que isso arrisca mais eu fadigar, o exercício se torna mais duro. E isso é um sinal de que muda a carga total. Essa densidade tem a ver com o tempo de intervalo, que vai impactar sobre a minha carga total. Vai ser um terceiro elemento. O terceiro componente da carga. Pessoal, esses conceitos, a gente pode falar deles, da densidade, em termos de repetições, que é comum em exercícios intervalados. Eu faço treinos na pista, na piscina. Eu trabalho com essa ideia de intervalos entre repetições. Mas nos treinos de força, também posso usar essa ideia. Bom, é obrigatória nos treinos de força. Onde eu vou ter tempo, só que não entre repetições. Em exercícios mais locais, como são os casos dos treinos de força, que eu uso, na verdade, sempre, são intervalos entre séries. Mas o raciocínio é o mesmo. Se eu diminuo muito o tempo de intervalo, meu treino se torna mais duro. Esse é o raciocínio geral, o impacto dessa densidade. E nós vamos sempre falar delas na prática sobre tempo de intervalo, para se tornar mais simples a coisa. O tempo de intervalo é um componente da carga. É um componente desse estímulo total. E, por enquanto, nós vamos separar por partes, como sempre nos diz o nosso mestre, o Jack Estripador, que eu adoro citar. Pessoal, eu já vou encerrando a aula por aqui. A gente vai continuar na terça que vem, com essa parte de... Vamos continuar com os princípios do treinamento, que vai um pouco mais lento, porque eu vou engendrando também conceitos básicos. Mas a ideia é essa. É mais ou menos. Eu já vou parar aqui o compartilhamento. e peço para vocês, me deem retornos da aula no que for possível. O tempo está encerrando, tá? Nós continuamos na próxima aula e vão no Moodle para ver os documentos, se está tudo ok, inclusive os arquivos que eu vou lançar agora. Vai demorar um tempo e tal. Tá bom? Gente, boa continuação aí nos trabalhos. Encerramos por aqui. Um abraço. Um abraço, professor. Até mais.